Avisam-se todas as polícias. Fugiu um homem. Tem os olhos muito abertos, duas mãos, dois pés. Caminha persistentemente. Atenção! Supõe-se que é perigoso. Sinais particulares. Baixa-se com frequência para fazer festas a um gato. Apanha folhas caídas antes que o varrador as leve. Gosta de termossos. Atenção! Atenção! Gosta de termossos. Gosta de termossos.